O jogo do fim de semana foi na casa do adversário e a partida foi válida pela quarta rodada do campeonato paranaense. O duelo entre Cianorte e Londrina terminou empatado no estádio do Café. O primeiro time a marcar foi o do Noroeste. Logo no primeiro tempo, aos oito minutos, André Luiz cruzou na área e Robert completou 1 a 0 Cianorte. Foi somente no segundo tempo que a equipe do Londrina buscou o empate. Aos 21 minutos, Wesley cruzou na área, Felipe Gabriel falhou e Keirisson aproveitou para igualar o marcador. Placar final, 1 a 1. Com o resultado, ambos os times seguem invictos no campeonato com seis pontos, seis gols marcados e três gols sofridos. As duas equipes disputaram quatro partidas, terminando com uma vitória e três empates. Na quinta rodada do paranaense, o Londrina enfrenta o Coritiba no sábado. Já o Cianorte, que está em terceiro lugar do Grupo A, terá o seu próximo duelo pelo paranaense, também no sábado, dia 10, contra o time de Toledo. Porém, antes, a equipe cianortense se prepara para a estreia na Copa do Brasil. O primeiro jogo do Leão do Vale vai ser em casa, no estádio Albino Turbay, contra o ABC de Natal, nesta quarta-feira, dia 7, às 8h30 da noite.